Cidade de Jacutinga Resplandecente de amor Nosso lindo sonho vinga Triunfas com teu labor Quando eras pequena e pobre Tiveste alguém a te amar Porque o amor é que descobre Os meios de triunfar Benditos todos que outrora Trabalharam por teu bem E que foram doce aurora Donde o teu dia provém Quando eras pequena e pobre Tiveste alguém a te amar Porque o amor é que descobre Os meios de triunfar Em tua paz duradoura Fez alicerce o porvir Nos progressos da lavoura Nos progressos da lavoura No comércio a se expandir Quando eras pequena e pobre Tiveste alguém a te amar Porque o amor é que descobre Os meios de triunfar E a coroa Tua vinha Difunde luz a instrução Educando a criancinha Que da pátria Que da pátria é o coração Quando eras pequena e pobre Tiveste alguém a te amar Porque o amor é que descobre Os meios de triunfar Que da pátria é o coração Legenda Adriana Zanotto